Música Olá, boa noite! Boa noite! Nossa, vamos tentar de novo. Boa noite! Boa noite! Agora senti firmeza. Mas essa meninada tá quieta aqui, mas agora nós vamos se levantar porque vamos falar de uma situação muito boa, que é o Batidão do Funk. Todo mundo gosta, né? Começa um pouco, né? Aliás, o Batidão do Funk se tornou um dos maiores fenômenos de massa no Brasil e fora também, porque na Europa todo mundo gosta. Impressionante. Nasceu nas favelas cariocas e conquistou o mundo. Os homens costumavam dominar o ritmo, mas eu vou falar, viu? O programa de hoje vai provar que a mulherada, essas funkeiras, elas estão arrasando. Cada vez elas estão mais presentes no funk. Então, mulherada, roda aí! O ritmo que conquistou o Brasil. Segundo pesquisas, cresceu em mais de 200% o número de ouvintes de funk. E a gente tem a oportunidade de mostrar o discurso de várias pessoas que até então não tinham oportunidade, ou tinham que passar pelo crivo de alguém que tem preconceito com aquele gênero, com aquela cultura, que é uma neocultura que vem de periferia. Anitta, Valesca, Ludmilla, Tati Quebra Barraco, são exemplos de mulheres que dominaram o mercado que até então era masculino. E quem não se lembra das Mulheres Frutas? Machuca, machuca, machuca mais uma vez, que eu já tô viciada no Novin de 23. Do sujeito que eu rebolo, eu vou te hipnotizar, vou colocar a mão no joelho e começar a rebolar. A batida é contagiante. As letras são diretas. Mas até hoje o ritmo guarda alguns tabus. Essa mulher tá ali, é um objeto, pega uma senha e vem uma de cada vez. Sim, exatamente. Como em qualquer gênero musical, o funk também passa pelos altos e baixos. Se eu tiver que voltar de novo, eu volto. Não tem essa. Eu acho que o roda vassoura é o dia a dia de todo mundo. O Super Pop de hoje te convida para um batidão que promete esquentar sua quarta-feira. Não sai daí. Muito obrigada, dona Simone Garucci. Eu vou falar boa noite para a Renata Frisson, ex-mulher melão. Ex não, atualíssima. Boa noite. Continua melão? Continua melão com tudo, graças a Deus. Melão pra sempre. Pra sempre, eternamente. Eu não sou daquele tipo de mulher que cospe no prato que comeu, né? É, não dá. Não dá, não. Gostei das esmeraldas aí na mão. Tá bem, o funk, hein? Gostou? Ah, obrigada. Tá arrasando. Eu vou falar boa noite para a Jaqueline, o segundo nome não dá para falar. É Grochowski. Grochowski, boa noite. Tudo bem, bem-vinda. Boa noite para essas lindas hoje que estão aqui na plateia. Para os lindos também, né? Esse cílio sai ou você dorme com isso? Sai, sai. Aqui é tudo montado. Tá bom, comprou é meu, né? Clariane Cachito, tudo bem, Clariane? Tudo bom, Luciana? Bem-vinda. Boa noite, obrigada. Muito obrigada pela presença. É um prazer estar aqui. Bom, nós temos três mulheres aqui que têm uma coisa em comum, porque vocês três cantam funk, que participam desse movimento funk. Vou começar com você que está do meu ladinho. Sim. Você acha que a letra do funk é uma letra machista? Não, eu não vejo que seja machista. Eu acho que o funk já faz parte da cultura do Brasil. Inclusive, isso já foi até aprovado na câmera, né? E os outros ritmos também têm letras parecidas, né? Mas só que o funk, infelizmente, ele é perseguido por ser um ritmo popular. Então, não adianta generalizar e colocar a culpa toda no funk, que não é a culpa do funk. Você acha que o espaço para as mulheres... As três podem responder. O espaço para as mulheres foi conquistado, aumentou, tinha uma demanda? Como é que é isso? Sim. Vamos lá. Com certeza, né? Graças a Deus, hoje a gente está com muito espaço no funk, né? Muitas Anitta, muitas funkeiras lutaram para a gente ter esse espaço. Ludmilla, querida, também. Ludmilla, todas essas funkeiras, tira a importância delas, a Lecha. E isso é bacana, né? Falando sobre empoderamento feminino, então, bem bacana. As mulheres estão dominando o mundo. Nós sempre dominamos, né? Mulheres. Desde a época de Cleópatra, né? A gente só deixa eles acharem que eles mandam. A gente deixa. Deixa eles pensarem um pouquinho. Mas, na realidade, eu me lembro que, na época do Cleó, as mulheres frutas nasceram. E era meio que... Era como se fosse só, assim, o visual, né? Era um enfeite, na realidade. Era dançarina, na verdade. Era dançarina. Igual o El Chant, tinha as dançarinas. O funk veio, o Cleó, na época, né? Veio com as mulheres frutas e fundou todo esse movimento e fez um sucesso, assim, nível internacional. Então, a gente também tem que agradecer o Creó, né? Que ele deu a oportunidade... Claro, com certeza. ...para todas as dançarinas. E, com isso, a gente pôde crescer no movimento, né? E, hoje em dia, com certeza, as mulheres têm um peso enorme. Mas, na hora da escolha, vamos dizer, vai ter um baile funk. Na hora da escolha, por que o cara que está empregando, o empregador, ele escolhe uma mulher em vez de um homem, o contratante? Não, eu não vejo isso. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem vários homens com muito sucesso, né? Que fazem muito show. Então, o mercado gira. Um dia faz um show de mulher, outro dia faz um show de homem. Não necessariamente só de mulher. Eu acho que vai muito da logística. O que está tocando, né? Se o homem fez um sucesso X, está tocando mais. Então, é claro que ele vai trabalhar mais. E vice-versa, tanto para as mulheres. E, ultimamente, as mulheres estão dominando bastante, porque estão nesse ritmo de fazer todo mês uma música, lançar uma música. Então, eu acho que também a pegada da mulher já vem diferente, porque dança. E isso chama muito a atenção. Não só dos homens, mas as mulheres também, hoje em dia, aceitam mais outra mulher bonita, dançando e dominando o palco. E a letra é a mesma letra ou é menos pesada? Porque eu acho que a letra do funk, quando é pesado, assim, o pancadão, né? Que, às vezes, o proibidão, o proibidão fica menos, assim, fica ok no homem. Mas, mulher falando, não pega um pés um pouco? Eu acho que não, porque é profissional, né? Ali é um trabalho como um todo. Se tiver que falar palavrão, vai falar. Se tiver que descer até o chão, rebolar, vai descer. Ah, isso aí é melhor que os homens, inclusive. É, e tem aí, prova, por exemplo, a MC Rebeca hoje está fazendo, fez sucesso com o proibidão dela. A galera aceitou mais o proibidão dela do que a versão light. Então, mulher tá falando. Então, as letras é independente, se é homem, se é mulher. Não, no funk, graças a Deus, hoje é sem preconceito. Tá todo... Democrático, né? E a gente não pode esquecer de Tati Quebra Barraco, né? Que foi uma das primeiras a cantar, assim, o proibidão do funk carioca. E foi muito legal, fez muito sucesso, ainda faz, porque Tati é ícone. E é engraçado, né? Lá nos Estados Unidos tem o rapper. As mulheres também falam, tipo, uma música proibida. E daí o povo acha lindo. Por que que no Brasil tem que sofrer preconceito, né? Amor, são dois países bem diferentes, né? Totalmente, mas por isso a gente precisa evoluir. Claro, mas estamos melhorando. Pra poder falar, não, se o rapper lá nos Estados Unidos é tão bem aceito, por que aqui o funk não pode ser? Não, mas o povo gosta, aqui o funk domina. Sim, claro, mas questionam a questão de falar o proibido. O cachê, o mesmo cachê pra homem e mulher, o homem ganha mais, como é que é isso? Então, Lu, eu não vou poder responder essa, porque eu me lancei agora, em fevereiro, e ainda não fiz shows, ainda só tô fazendo análise de carreira, isso. Jaqueline? Eu venho do sertanejo, né? Eu sempre cantei, antes de participar do reality show, que eu vim do Big Brother, fiquei conhecida na mídia através do reality, fiquei um tempo trabalhando, e depois eu engajei no que eu queria. E o cachê? Varia muito. Você acha que é igual homem e mulher? É como ela disse, né? Eu antes, eu cantava, eu tinha dupla, já tive dupla quando eu era mais nova, e os valores variam muito. Quando você não é famosa, conhecida, com certeza, pagam bem menos. Então, cada um tem o seu valor, não importa se é homem e se é mulher. Eu acho errado. O funk empodera tanto a mulher que hoje, com certeza, o cachê mais caro de funk é de uma mulher, que é a Anitta. Ah, é verdade, Anitta. Então, com certeza, eles respeitam a mulher. É porque ela tem muita música, né? Ela já tá num patamar, representa o Brasil, ela fez história. Mas eu acho que depende muito da música. Se a sua música, você lançar uma, lançar duas, não bater, e chegar a um momento que bater a música é onde tudo aumenta. Você é biomédica? Sou biomédica. E aí você largou a profissão de biomédica pra curtir o funk? Sim. Na verdade, quando eu entrei no... Quando eu saí do reality show, eu... Quando eu entrei, eu tinha acabado de me formar. E quando eu saí, eu coloquei métodas. E o meu sonho sempre foi cantar. Só que como eu vim de um estado que lá é muito, assim... É muito carente nessa questão das pessoas apoiarem o artista. Qual estado? Rondônia. Tá. Amo o meu estado. Mas lá as pessoas julgam muito, sabe? Não apoiam muito os seus sonhos, essas coisas. Mas eu também não... Quando eu vim, eu falei bem assim, por que não? Mas as pessoas ainda lá, interior, julgam muito. Era, sempre foi um sonho meu. E você deixou... Você não... É, aí eu trabalhei um ano como BBB. E aí depois eu falei, não, é realmente isso que eu quero. Porque... O que é o seu coração? Geralmente, geralmente as pessoas falam, ai, não canta. Só é uma mulher bonita rebolando em cima do palco. Aí eu mostro que eu sei cantar. A Clariene também disse que não tem problema nenhum em explorar o corpo. Levanta pra gente dar uma olhada no corpão, ó. Nossa. Gatíssima. Nossa. Entendi, né? Não dá, sem. Obrigada. Então tá, né? Não, quando o assunto é arte, eu não tenho problema nenhum. Meu Instagram é todo... Explora mais o corpo, porque eu ganho mais seguidores fazendo isso. Infelizmente, não. Felizmente. Felizmente. Então, quando é arte, eu não importo. Nossa, felizmente, né? É. Tá bem bonito aí, ó. É, antes também tinha preconceito, né? Mas hoje todo mundo faz isso. Hoje... Você tem quantos seguidores? Eu comecei agora, né? Tem 300 e pouco... Mas onde você tava até agora? Você tava... Não, eu comecei agora no Insta, que eu tô falando. Você tava sumida, você tava quietinha. Eu comecei a postar mais coisas, a mexer com redes sociais. Mas já tá indo bem, hein? Já tá indo bem. Você era do Zorra Total, não era? Era. Era atriz e agora migrei pro funk. Entendi. Saiu na Playboy também. Olha lá, você no Zorra. Mais burradinha. Zorra Total, olha que bom. Com o Paulo Silvio. Gente, tá bonita aí, hein? O negócio tá bom. Nossa. Nossa. Bom, mas... Então, eu acho que as pessoas tinham esse preconceito, que eles falavam que o funk explorava muito a imagem da mulher. Mas eu acho que se a mulher tá querendo, tá tudo bem, né? Não, se você for para pensar, a cultura do Brasil é essa, né? O carnaval também explora a mulher e ninguém fala nada. Ah, não, todo mundo fala. Ah, fala assim, não, o foco sempre foi o funk. Sempre eu escuto isso, o funk. O problema é o funk, o funk. Mas o Axé sempre teve essa sensualidade, foi maravilhoso. Como o forró, como todos os ritmos do Brasil, como o carnaval, que é a maior festa popular. Então, isso já faz parte do nosso país, né? Você sente isso? Ah, eu acho que, tipo assim, hoje em dia tá mais tranquilo, mas no começo foi bem difícil, sabe? Tá mais fácil agora. Agora tá, porque o pessoal tá aceitando mais, tá evoluindo, tá vendo que faz parte da nossa cultura. E tem muitas jovens que gostam aqui, graças a Deus ninguém é menor de idade, a gente tá pagando nossas contas, tá trabalhando, isso que importa. Claro, o carnaval faz como pode. O carnaval faz como quer, né? Sim, eu acho também que o preconceito, ele tá na pessoa. Não importa o que você vai cantar, não importa se você tá de padre, ou de biquíni, ou dos até quatro. A pessoa, quando ela tem a língua solta, é dois caixões quando morrer. Como é que é a história? Ela vai falar de você se você tiver vestida. Calma, calma, como é que é o negócio? Dois caixões pra morrer? É, dois caixões por corpo e pra língua, né? Porque... O que tem de língua solta nesse Brasil, vou te contar, viu? Nem me fala, mas é uma fofocaiada. Como se indica? Às vezes, tem mulheres que eu acompanho, que eu falo, nossa, que mulher linda, chique, plena. Vai uma mulher lá e fala bem assim, ai, mas esse vestido tá no seu quê. Fala bem assim, minha filha, vai lavar uma louça, vai limpar uma casa. Seu marido está tratando bem, porque... Tá faltando alguma coisa. Tá faltando aquilo. Tá faltando alguma coisa. O preconceito tá na pessoa. Olha, o funk já deu muitos frutos. Mulher melão, melancia, maçã. E hoje, casada, a mulher pera, abandonou a carreira artística pra se tornar empresária. Coloca aí. Luciana Gimenez, hoje ela é conhecida como a empresária Suelen Cury. Mas há 10 anos, ela era mulher pera e iniciou a carreira no funk. Suelen, como é que foi essa fase? Conta pra gente. Nossa, foi muito gostoso. Eu era gatinha do funk. E aí, tive o convite pelo formato do corpo, cinturinha fininha e o quadril bem largo. Ai, que tal você não virar a mulher pera, já que surgiu as mulheres frutas, então me lancei como a mulher pera. Na época, falaram que você pegou carona nesse sucesso. Foi, mas é verdade. Você não tem problema em falar sobre isso? Não, não. E quais foram os prós e contras nessa fase, né? Onde você atuava no funk? Antigamente, o funk era bem mais fechado, né? Existia um grande preconceito. Hoje em dia, não. Hoje em dia tá mais aberto. Mas eu já cheguei a perder patrocínio. Antigamente, o preconceito era demais. E graças a Deus, o funk tá crescendo cada dia mais, entendeu? E agora, você está numa nova fase. Vou ter que tocar nesse assunto. Você está casada, né? E o seu marido propôs que você deixasse a carreira. Então, ali, vocês fizeram um acordo. Ele preferiu que você não fosse mais a mulher pera. É, na verdade, foi um acordo. Eu já tinha... Porque, assim, tudo que eu fiz na minha vida foi sabendo. Daqui cinco anos, como que eu vou estar? Eu mesma sempre planejei. Vou engravidar, eu quero montar a minha família, eu quero casar, eu quero ter a minha família a partir dos meus 30 anos. E foi o que aconteceu. Hoje em dia, eu tenho 32 anos, eu já me casei. E parei com o funk. Porque o funk, você trabalha muito, né? Eu trabalhava de quase todos os dias. Eu era presenças VIPs, era shows. Numa noite, eu fechava três, quatro shows. Dá muito dinheiro. Vale muito a pena. Juntei muito dinheiro, eu ganhei muito dinheiro com o funk. Mas é muito cansativo. Então, agora, depois dos meus 30, eu quero ter minha família, meus filhos. Eu quero essa vida mais tranquila pra mim. Por isso que eu parei. Mas a pergunta, eu sei que você está enrolando, ele propôs ou não propôs que você parasse? Entramos num acordo. Certo, a mão quer dizer que ele propôs. Não tem problema, você tem receio que as pessoas falem, ah, a Suelen parou por causa do marido? Não, não, não. Então, inclusive, depois que eu saí do meu antigo empresário, ele começou a me empresariar. Ele viajava comigo fazendo shows durante um ano. Ele me ajudou muito viajando comigo. Enfim, mas aí eu falei, agora eu quero ter meus filhos, eu quero ter minha família. Aí ele falou, então, por que você não sai do funk? Ele, sim, falou, então, por que você não sai do funk? E aí, vamos fazer outra coisa. Aí eu já estava querendo abrir, montar um negócio, uma academia, alguma coisa que mexesse com o corpo. Enfim, já estava querendo abrir um negócio. Comecei a entrar nessa onda de decoração e comecei a gostar e estou aí trabalhando com isso. e está dando super certo e eu acho que está tudo acontecendo como eu imaginei. Agora, me conta uma coisa, funk não combina com esposa, mãe? Nada a ver. Eu que quis dar um tempo mesmo, parar, porque você vai ter filho, você não pode fazer shows. Claro, claro. Você vai engordar, você vai... Então, são fases. Agora, se eu voltaria pro funk, se eu precisasse, voltaria, sim. Voltaria. Porque o funk me ajudou muito, ganhei bastante dinheiro com o funk. Voltaria, sim. Eu não sou contra o funk, muito ao contrário. Me ajudou bastante, foi assim que eu fiquei conhecida, porque eu fiz várias outras coisas e foi no funk que eu fiquei conhecida. Oi, galera, é o funk da Bilu, 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 Bilu. Bilu, Bilu é ótimo. Eu vou falar boa noite para a mulher Pera Suellen. Tudo bem, Suellen? Boa noite, Luciana. Bem-vinda. É um prazer imenso estar aqui novamente. Muito obrigada pela presença. Bilu Bilu? Eu acredito. O que era isso? Ai, não. Abafo o caso, gente. Eu me arrependi de várias coisas que eu fiz no passado. Gente, abafo o caso. Bilu Bilu, esquece. A gente é empresário. Mas o funk você não se arrepende? Não. O funk... Não, imagina. O funk me deu... Abriu muitas portas para mim. Jamais. Mas eu me arrependo de algumas dancinhas, letras, de virar para a plateia. Acho que não precisa, né? Hoje você, então, é uma mulher mais puro. Acho que não precisa disso. Não, não. Hoje em dia eu tenho outra visão. Casada também, né? É, casada, mas antes de me casar eu já estava me ligando, acordando. Acho que para você fazer sucesso você não precisa se expor, né? Você, o seu marido me implicou com o fato de você dançar funk, cantar funk com a sua carreira? Não, não, não. Ele me conheceu sendo o personagem Mulher-Pera. Ele viu você aqui, né? Foi, aqui no Super Pop, dançando com o anão no palco. Foi bem legal. E aí ele me procurou nas redes sociais. Aqui no Super Pop, dançando com o anão no palco, ele se apaixonou. Você vê que o Super Pop é o amor. A gente prega o amor, desculpa. E você nem me mandou um bem casado no casamento. Ai, Lu. Não, péssimo isso. Desculpa, eu fui aculpido, não ganhei nem um bem casado. Pois é, vamos armar outra festa. E você está convidadíssima. Você disse que ganhou muito dinheiro. Você tem saudade? Saudade daquela época? Não, eu adoro dançar. Eu já era dançarina, dancei forró por muito tempo. Dancei axé por muito tempo. E aí o funk foi o que virou. Eu já fiz várias coisas. Eu lancei livro, trabalhei em rádio, recitava poemas de amor, usava voz. Nem trabalhava com a minha imagem, né? E no funk, infelizmente, eu me envolvi com algumas pessoas que exploravam muito o meu corpo. Essa é a realidade, vamos falar a realidade. Eu me arrependo, sim, de algumas coisas. Por que explorava o corpo? Como assim? Porque, assim, a partir do momento que você mostra os seios, que você coloca um shortinho... Você está shortinho hoje? É, eu estou, mas eu estou... Eu cubro, né? Estou com uma meia. Enfim, acho que cada um faz o que se sente bem. Eu não me sentia bem. Essa é a realidade. Só que, assim, você... Ele falava, ai, mostra mais o decote. Use esse espartilho pra afinar bem a cintura e aparecer mais o bumbum, sabe? E assim virava shows. Você acha que, então, era um pouco, assim, abusivo pra você? Você se sentia invadida? Sim, muito, muito, muito. Porque eu não teria... Na época, jamais levaria minha mãe e minha avó pra um show meu. Jamais. Você levou? Não. Ah, entendi. Jamais. Jamais, porque eu virava muito pra plateia. Acho que, hoje em dia... Virava o que você diz de bumbum. De bumbum. E dançava, e fazia aquelas coreografias mais pesadas. Nossa, mas você está virando santa agora, hein, Pera? Não, não é santa. Eu acho que a gente tem que cair na realidade, a gente tem que evoluir, né? Não tá certo. Eu acho que ninguém tem que... Acho que a gente tá assim pra crescer. Faz como quiser, claro. Se você tem uma oportunidade de crescer e... Enfim, eu agradeço muito o funk. Eu curto Anitta, Naldo, adoro e... Enfim. Hoje em dia eu tô numa... Ludmilla. Ludmilla. Hoje em dia eu tô numa outra pegada da minha vida. Acho que... Claro, outro momento. Outra fase. Hoje em dia... Tá, mas o maridão liga ou não liga pro funk? Meu, acho que tem dias que eu coloco o funk e ele fala, caramba, velho, ah, tá gostando. Ele gosta. Não, eu digo assim, ele pediu pra você parar? Não. Não. Eu já sabia, eu me programei. Eu sempre fui assim, eu vou pra São Paulo, eu sou do interior, sou de Guaratinguetá. Então, completei 18 anos, vou pra São Paulo, vou ganhar no dinheiro, vou trabalhar. Foi o que aconteceu. Com os 25 eu trabalhava, trabalhava muito. Funk dá muito dinheiro, dá. Quanto? Bastante. Quanto? Quanto é bastante, por favor? Bastante, meu amor. Comprei alguns apartamentos, alguns carros, valeu a pena. Tipo assim, quanto ganha num show, assim, um bom dia? Ah, depende. Quando você tá no sucesso, quando você estoura com uma música, que infelizmente não foi o meu caso, porque minhas músicas eram de duplo sentido, só estourava na noite. Então, era bem complicado. Tá, mas você não ganhava dinheiro. Sim, eu tava estourada na noite, então virava shows, fiz shows até pra fora do Brasil, Miami. Diz um cachê bom. Olha, varia, varia, depende. Porque você pode fazer um show de meia hora em torno de 8 mil, de 9 mil, 12 mil, 15, 20 mil, um show. De meia hora? Um show de meia hora. Porque o funk você vai... Vou cantar funk. Você vai cantar. Tá decidido. Quando você tá estourada, ganha bastante dinheiro. Quando você tá estourada, ganha bastante dinheiro, sim. É. Bom, eu vou falar... Eu quero saber essa história. Você tá falando que é tudo bonito, tudo lindo, mas o Jamil, o seu marido... Cadê o Jamil? O Jamil tá aí? Tô aqui, Luciana. E aí, Jamil, tudo bem? Tudo, e você? Boa noite. Maridão. Maridão da Suelen. Pois é. Ela falou que você não ligava, que você até acompanhava por um ano. Você ficava meio, assim, vamos dizer, desconfortável ou você realmente apoiava? Então, eu empresarei ela durante um ano, quando a gente estava namorando. Mas, assim, eu tenho que confessar. Eu gosto de qualquer gênero de música, desde que ele seja bem feito. Eu acho que o funk, como a Suelen citou, Anitta, Ludmilla, cantado, bem arranjado, com clipes legais, maravilhoso. Mas uma coisa gratuita, que explora a sensualidade ao extremo... A vulgaridade, na verdade. Exato. Eu acho que isso acaba denegrindo, sim, a imagem da mulher. E o que você achava do funk dela? Então, eu achei, pelo ex-empresário dela, muito mal produzido, sim. Com qualidade péssima de clipes, de imagem, de som, de produção. Era uma pessoa que não tinha capacidade para fazer o que se dizia fazer. Então, se ela quisesse... Desculpa, eu te interrompei, mas é só para concluir. Se ela quisesse continuar no funk, sim, eu aprovaria e apoiaria. Porém, ela faria um outro tipo de trabalho de muito mais qualidade. Então, ela não ia cantar funk? Não, calma, Anitta... Não, ela ia cantar funk de qualidade, não uma porcaria. O que seria funk de qualidade? Uma coisa como a Anitta, por exemplo. Ah, tá. Uma coisa como o seu próprio clipe, que eu assisti e achei maravilhoso. Você canta, você cansa, entendeu? Achei maravilhoso o seu clipe, inclusive a Suelen me mostrou. Obrigada. De uma qualidade incrível, você canta muito bem. É, eu vi numa pegada diferente. Você não explora unicamente uma coisa gratuita. Você tem talento, sim, canta muito bem e faz uma música de qualidade. Parabéns. Bom, sim, é porque... Desculpa eu rebater, mas é porque eu não entendi, assim... Eu, assim, eu acho que... Eu, como mulher, assim, eu estou aqui para defender todas as mulheres. Por exemplo, eu acho que o pessoal julga muito... Mirella é minha amiga. Julga muito a Mirella, porque ela mostra o corpo. Eu acho ela pica. Ela tem dois anos de carreira, guria nova. Está com mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais. E ela está tocando... Vou falar a palavra. Já falou? Não? Está tocando a vida, hein, Mirella? Fala logo. O foda-se, né? Está tocando o barco. E ela não está nem aí se as pessoas estão achando que ela está mostrando a bunda ou o peito. Ela está dançando, rebolando. Está ganhando dinheiro dela. Sim, exatamente. Cada um faz o que quer e cada um tem a sua opinião. É, igual, na época das meninas, eu não cantava, mas eu acompanhava, sempre gostei muito de funk. Apesar do que o povo falava. Mas eu não acho questão de vulgar. Eu acho que cada um tem a sua pegada. Por exemplo, o funk, ele... O funk da Anitta, da Ludmilla, está indo mais na pegada pop. Mas elas também já usaram várias roupas, já cantaram em vários lugares. Começaram do nada. É, e mudaram, né? É, mudou porque a língua do povo, né? Igual um dia a Ludmilla falou no Twitter. A Anitta mostra o corpo, gente. Gente, eu fiz uma música sensacional. Só que eu não posso cantar porque estou no Brasil. Tipo assim, acho que, não sei se ela... Assim, ao meu ver, eu acho que ela fez um funk muito bom. Só que, às vezes, tinha algumas palavras, essas coisas, e as pessoas, às vezes, não gostam. Mas eu acho que o que o Jamil falou é mais a qualidade do trabalho, não é nem a música, né? Eu acho que ele achava que o negócio era meio... Imagina a minha música, aí, Bilu, Bilu. Não, esse Bilu, Bilu estava terrível, gente. Não, gente. E colocaram lá o homem, lá, mais feito. Mas você não achava que estava estranho? Então, mas aí que eu aceitava, porque eu era inocente, bobinha. E, cara, faz isso mesmo. Não, desculpa, você tinha quantos anos? Porque vamos fazer muitos shows. Eu tinha o mesmo que você, que a gente tem praticamente a mesma idade. Então, você não era tão bobinha assim, né? Não, mas sabe o que é uma pessoa? Ninguém te obrigava a nada. Não, 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 não. Eu acho que você está cuspindo no prato que comeu, que pagou muita conta. Imagina, querida, eu estou evoluindo. É bem diferente de cuspir no prato que comeu. Não, você não está evoluindo. Desculpa, você está totalmente contra o funk. Eu acho assim, você tem a sua opinião, se você continuar no funk, bom para você. Eu não, querida, eu estou evoluindo, eu estou crescendo. Eu posso fazer outras coisas, além do funk, entendeu? Mas, enfim, eu adoro funk. Quero, sim, para mim, na inauguração do meu showroom. Enfim, cada um faz o que quer. Se ela quer continuar no funk, beleza, bom para ela. Eu não. Eu estou, continuo trabalhando em outra área. Acho que eu penso assim, a gente tem que evoluir. Enfim. Eu entendi tudo. Eu entendi que ela se arrependeu, porque ela falou que bem ou mal aceitou. Eu era mal assessorada. Eu era mal assessorada. A pessoa queria explorar o meu corpo. Mas você deixou, né? Sim, porque eu era muito boba, gente. Eu era, sério, eu venho do interior, eu era muito boba. Eu acreditava. E depois, o que você fez cair na real? Foi depois do programa Fadinha do Brasil que eu fiz aqui, na RedeTV. E aí sobrou para eu pagar o programa. Eu tive que vender um dos meus apartamentos, que foi no valor de 100 mil reais. Você levou um calote. Imagina, você fazendo um programa para crianças, um programa infantil, sendo um personagem sensual, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você levou um calote do empresário? Foi. Entendi. Jamil deve ter ficado muito brava quando soube, né? Com certeza, com certeza. Imagina, agora você está perto para defendê-la, é isso? Claro, agora eu cuido, sou empresário dela, né? E somos sócios agora nessa gripe de cristais que ela está lançando. Enfim, se ela continuasse, como eu disse, eu faria um trabalho de qualidade para ela, porque eu já trabalhei com teatro muitos anos, inclusive com TV. Então, eu entendo um pouquinho do riscado também. É que são áreas... Então, o teu negócio, você não tem uma pontinha de ciúme, está ok. Não, porque eu sei separar a personagem da pessoa. E eu conheço bem a Suelen, sei quem ela é. Ok, olha só. Você deu bem, Suelen. Arrumou um boy, hein? Não é? Graças a Deus. Garra mesmo. Que me apoia, está ali. Está certo. Se eu quisesse continuar no funk, ele apoiaria. Por que não continuar, né? Mas eu quis parar mesmo. Se você quisesse posar pelada, o que ele falaria? Não, eu não quero. Não, não perguntei. Eu já tive convite. Eu acho que não sei. Eu nunca fiz essa pergunta para ele. Jamil, e se ela tivesse um convite para posar pelada? Seria vontade dela. Óbvio que não seria meu sonho. Esse já meia moderno, hein? Não seria meu sonho. Não ia aprovar, bater palmas e achar maravilhoso. Por mim, não faria. Mas respeito a vontade dela e respeito... Uma coisa artística, bonita. Mas eu tive vários convites e não aceitei. Eu sou a única fruta, eu acho, que não saiu nua. Tem muitos ensaios bonitos aqui. Todo mundo já tem ensaios bonitos, né? Sim, eu acho um trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Só que, para mim, eu não aceitaria. Não curtiria. Sei lá, eu imagino o meu filho vendo. Enfim, eu não aceitaria para mim. Cada um na sua. O bom da democracia é isso. Cada um faz com o que eu acho. Eu estou entendendo. Tipo assim, qual o problema? Sendo que você já fez tanto isso na televisão, mostrou tanta coisa, ela é arrependida. Por quê? Porque ela pousou. Eu não toparia. Eu nunca fiz. Eu fui funkeira. Eu fui funkeira igual... Fui convidada. Várias vezes. Eu fui convidada também e não quis mostrar a perereca. Então, pronto. Mas cada um faz como quer. É questão de opinião. Ou você aceita ou não. Eu não gosto. Eu fiz algumas coisas que eu me arrependo. É momento também, né? Cada um. Vocês gostaram. Você fez o site muito feliz. Eu adoro. Já fiz. Já fiz várias capas. Já fiz site. Já fiz um monte de coisa. É um trabalho artístico. Eu acho o seguinte. Que não é porque eu não estou numa novela interpretando que eu não sou uma personagem. Então, eu sou artista. Eu faço pela arte. Então, meu personagem é vivo porque eu não fico trocando de temporada. Eu não estou numa novela ou num filme. Mas é tudo é arte. Então, as pessoas têm que colocar isso na cabeça, que é um personagem. Karine? Eu já fiz também. Não me arrependo. Gostei muito. Eu achei um trabalho incrível. Mas eu entendo o que ela fala, né? Porque eu acho que é momento também, né? Ela abriu mão para seguir com a família, com o marido. Eu acho que é o momento dela. Ela está em outra fase agora. Cada um faz o que quer. Mas eu adorei o meu. Adorei o meu ensaio. Mas eu entendo você também. Eu acho que se a pessoa se sente... O negócio tem que se sentir bem. É, tem que ser bem resolvida, assim. Se sentindo bem, tá ok, né? Claro, eu também respeito a posição dela. É porque, tipo assim, eu acho tão bonito você ter uma trajetória e falar Pô, foi legal, foi bacana aquela época. Mas às vezes a pessoa erra também. Mas eu falo também que foi bacana, foi legal. Eu não me arrependo. Em nenhum momento eu falei que eu me arrependi. Tudo bem, mas assim, minha opinião. Eu sou tão bem resolvida que eu acho assim, o que eu errei, eu errei. Foi pra mim, sabe? Aprender mais e não errar depois. Tudo é um trabalho, é um personagem. Mas não é todo mundo que é tão bem resolvido que nem você. Sim, eu tenho a cabeça, graças a Deus, maravilhosa. Tudo meu é assim, ó, é trabalho. Quando eu tô dentro de casa, eu sou outra pessoa. Quando eu tô com a minha família, é outra situação. E quando eu tô no palco, é outra situação. Ok. Nós fomos conversar com algumas dançarinas que participaram de um polêmico clipe do MC Diguinho. Coloca aí. Luciana Gimenez, eu estou aqui com três dançarinas que participaram de clipes de funk. A Erika, a Vitória e a Tati. Meninas, o que esse trabalho trouxe de positivo e negativo pra vocês? A parte positiva foi que eu consegui mais trabalhos, por ter sido um clipe polêmico. Meninas, vocês acham que essas letras denigrem a imagem da mulher brasileira? Bastante. Vitória, e você? Você também foi rotulada? Porque é um clipe polêmico, uma letra também polêmica. Vai, faz a fila. Que aí a gente sabe... Como que é? A letra distribui uma senha. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Você também foi rotulada por conta desse clipe? Com certeza. Eu queria saber de vocês, qual foi o preconceito maior que vocês sofreram? Foi em casa? Foi da sociedade? Onde foi? Por pensarem que só por eu estar fazendo esse clipe, eu seria uma menina como ela, né? Como aquele denigna no clipe. Mas não é bem assim. Eu estou ali pelo meu trabalho, pelo cachê, não pela letra. Negativo é você, eu como mulher, ser julgada como o que diz a música. Você faria de novo um clipe assim? Sim. Faria? Sim. Você, antes de nós começarmos a gravar, você me disse que você tem filha de três anos, que você mostra alguns trabalhos, mas que esse você resolveu não mostrar. Esse especificamente não. Não é porque eu trabalho com isso que eu queira que meu filho siga esse caminho. Vitória, vocês já sabem exatamente como vocês vão atuar no clipe ou não? É na hora, eles avisam. Como é que funciona isso? Depende também. Nesse clipe do qual você participou? Não. Não sabia? Não sabia. Fiz a fila ali, ó. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Mas é essa que eu falei, você não é obrigada a fazer. Você faz por querer, então fiz tranquilo. E você, Tati, você fica preocupada com esse rótulo que as sociedades colocam, principalmente em vocês, que são as dançarinas desses clipes polêmicos? Olha, a gente fica preocupada, a gente não quer ser julgado assim, mas também não deixa isso interferir. Eu não posso parar de trabalhar, eu ir fazer outra coisa no momento não vai compensar eventos. Trabalhar nessa área compensa no momento, então adianta de um lado, não do outro. Nem tudo é perfeito. O que a gente não pode negar é que realmente o sexo está muito presente no funk e faz parte, porque também ninguém vai dançar funk de roupa, assim, de freira, né? Que eu digo fechada, porque perde muito. Não dá pra fingir que não tem, que a parte do funk que é legal é a coisa de ser esclachado, de ser sexy. O sexy. É, porque se não tem isso, não tem funk, desculpa. Sim. Acho eu, né? Sim, com certeza. Ninguém vai dançar de burro com o funk, né? Não rola. Ainda mais no Brasil, que é um país quente, um país que o pessoal, a mulherada se cuida, vai pra academia. A história é essa, é mostrar o bumbum, é rebolar, não tem jeito. E eu, particularmente, adoro. Pode ser bem feito, a gente viu a Anitta até dançando lá com as fitinhas, né, isolante, sei lá. É bem feito, mas é uma pegada sexy. Sim, maravilhosa, só que não tá sendo vulgar, né? Tem pessoas que vão pro lado vulgar. O que é vulgar pra você? É você se espor demais, é... Mas só que ela já tá de marquinha, ela já tá se espor. Virar mesmo e tá dançando. Você tem um problema com virar, não pode virar o bumbum pra plateia. Eu acho que é vulgaridade, eu acho que você tem que ser sensual, sim. Tem que virar o bumbum pra cá. Colocar o seu shortinho, a mulher tem que ser bem resolvida, a mulher tem que se achar maravilhosa, independente do corpo que ela tem, entendeu? Mas ela não tem que ser vulgar, tem que virar pra plateia e descer até o chão e rebolar. Mas se ela quiser ser vulgar, a mulher pode... E a vulgaridade tá no olho de cada um que vê, né? Porque, de repente, isso daí é a pessoa que tira a conclusão se tá vulgar ou não. Agora, eu falo por mim. Eu me arrependi porque eu já perdi patrocínios. Tipo? Patrocínios grandes, entendeu? Por ter virado, ter feito um show. Olha, eu não esperava isso de você. Pensei que eu... Ah, é? Sim. Como eu já fiz domingueira, já dancei com... O que é domingueira? Sim. Domingueira você pode fazer um show de funk pra crianças. É um funk light, na verdade. Você não precisa estar cantando aquele funk pesadão. Porque existe o funk putaria, o funk apologia, sabe? Graças a Deus, o funk cresceu muito através de Anitta, Naldo, que hoje em dia é internacional. Eu curto muito, adoro. Mas o funk, antigamente, foi bem pesado, bem cruel. E quem não andasse naquela linha... Então, por que antigamente era assim você que quis virar funkeira? Eu não tô te entendendo. Não é que eu quis virar funkeira, meu amor. Eu tive que seguir aquele caminho pra poder ganhar dinheiro. Não é que eu quis, eu não escolhi. Não, mas você não era menor de idade. Você sabia o que tava fazendo. Eu não escolhi. Eu tinha 19 anos quando eu comecei como gatinha do funk. Aí, com 20 anos, eu virei a Mulher Pera, através da Mulher Melancia, que foi a primeira que surgiu. Quem é Mulher Melancia, inclusive? Tá casada, maravilhosa. E seguindo a vida dela, assim. É, é fad, gente. A gente vai evoluindo e fazendo outras coisas. Mas eu acho que a gente tem que respeitar, né? Porque... Mas eu respeito a opinião de cada um. Eu também, assim, eu prefiro o funk melody, o funk light. Mas a gente não pode negar que tem público por funk putaria, por funk ostentação. Pra todos os públicos. Pra todos os públicos. Então, tem que respeitar. Tipo, você não gosta, não... Mas eu respeito. Não é que eu não gosto. Eu me arrependi pelo fato... Pra você, né? Hoje em dia, eu tenho uma outra visão. Não é o funk. O funk é uma batida, um ritmo maravilhoso que eu adoro. Pode soltar um funk que eu amo dançar funk. Mas é aquele lance de você fazer uma apologia. Acho que não precisa disso. Você pode subir num palco, sim. Fazer um grande sucesso, ter um grande talento. Que nem a Jaqueline. Eu acho que a voz dela é maravilhosa. Linda, parabéns. Ela não precisa se expor. Ela não precisa mostrar decote. Colocar um shortinho curto pra fazer sucesso. Ela por si só com esse vozerão, meu amor. Ela vai fazer vários shows no Brasil e até fora. Mas também tem o público, por exemplo. Ela citou aqui da MC Mirella, que ela canta. Ela é um funk mais pesadão, né? E o pessoal ama, adora. É, tem gente que curte, né? Então, nada é vulgar nesse... Eu acho que a voz da democracia. É o público que escolhe. Na verdade, quem escolhe isso é o público. O público, se tá gostando, se tá curtindo. É isso que importa. Eu venho hoje aqui pra falar de mim. É contar a minha história. Que eu fui envolvida com um empresário que me negriu. Ele te pegou, mas você tinha assinado um contrato, é isso? Sim, sim. E aí, como vai que você saiba? Ele registrou a Mulher-Pera, inclusive. E aí, depois ele passou a Mulher-Pera pro meu nome. Porque não adianta. Onde eu vou, todo mundo é Mulher-Pera, Mulher-Pera. É claro. E, enfim... Então, pelo menos ele devolveu o seu nome. Sim, sim. Ele devolveu, mas ele acabou, que nem na política. Eu não entendo nada de política, gente. E ele fez eu fazer aquela... Eu me lembro. Bendita foto, que não precisava, sabe? Então, são coisas que deixava a Mulher lá embaixo. Você foi indo, eu entendo. Quando sabe? Eu entendo o que ela tá falando. Quando você tava na sua carreira, você não tinha ninguém que te ajudava? Não sei, seu empresário, tipo, algum familiar, amigo? Sim, a minha família falava. Mas sabe quando você fica cega, você acredita em tudo que ele fala? E ele vai fazer o sucesso? E era aquela coisa. Ele colocava coisas na minha cabeça. Não, vai por mim, que vai dar certo. A gente vai ganhar muito dinheiro. A gente vai fazer muito... Que nem eu saía na política, era candidata. Você nem queria, né? Não, teve uma vez que eu tive zero voto, sabe? Ela foi nessa. Sabe? É, porque eu não votei. Por isso que ela se arrepende, porque ela errou. Sim, eu errei de ter me envolvido com pessoas. Mas você não precisa ficar assim. Eu acho que você é inteligente, você tá com marido, você tá bem. Mas você tem que ver que isso tudo foi um personagem. Sim, é por isso que eu tô onde eu tô, porque eu evoluí. Entendeu? Mas eu penso assim... Não é questão de evoluir, é questão, tipo, assim, toda a história. Eu acho que tudo é fase. Eu, assim, eu me arrependo nesse... Não do funk, mas no fato de ter vulgarizado, de ter me... Você arrepende que eu também posso arrepender. Sim, o corpo, da forma que eu me expus. Aquele negócio lá da política foi bem estranho mesmo. Da política foi muito pesado. Não precisava de tudo isso. Então, é aquela coisa de ter sido enganada. Mas isso é bom até como um alerta para as meninas que estão entrando agora. Na verdade, a gente estão começando. Fica todo mundo atento, não faça nada que você não queira. Não assine nada sem realmente passar para um advogado. Uma coisa que as pessoas têm que tomar cuidado. E hoje em dia, com o empoderamento, gente, a mulher não precisa mais se vulgarizar. Mas se quiser, ela pode também. Se quiser, ela pode. Sim, o empoderamento é justamente isso. É você fazer o que você quer. É você se sentir bem. Se você se sente bem, show de bola. Agora, se você pede patrocínio, se você chega no lugar, as pessoas te olham torto. Aí não, meu amor. Não vai por essa linha que é errado. Então, só um minuto. Eu, graças a Deus, nunca sofri isso. Eu ando para tudo quanto é lugar. Inclusive, eu estou muito feliz que eu fui convidada para fazer parte do maior rodeio da América. Que é o Delícias de Mina lá em New Jersey. Amanhã eu estou indo para Nova York para esse evento. Eu vou ser repórter lá. Então, é um evento maravilhoso. Então, você tem que ter prestígio para ser chamada para um evento desse peso. Um evento tão importante, sabe? Um rodeio que vai ter Simone de Simara. Ah, que bom. É nos Estados Unidos? É de Lex, assim, New Jersey. Eu também fiz vários shows fora do Brasil. Só um minuto. Que bom que você já está podendo entrar nos Estados Unidos. Não, eu já sempre entrei, Gata. Que bom. Eu também estou querendo ir. É maravilhoso. Você gosta, né? Eu adoro. Então, eu acho o seguinte. A partir do momento que você se posiciona, que você é bem resolvida, você entra e sai bem em qualquer lugar. Então, eu nunca sofri isso. Mas ela não gostou de fazer o que ela tem. Sim, tudo bem. Mas eu estou falando porque ela fica assim, batendo no... Ela não gostou. Não, mas eu não estou citando. Não estou te apontando. Olha, você fez errado. Ela não gostou, ela gostou. Então, incluindo, eu tenho o meu Instagram, todo sensual, arroba mulher melão. Se você olha lá, eu não me arrependo, eu adoro e vou continuar fazendo. Bom, cada um faz o que quer. Ela não gostou, ela se arrepende. Ela gostou, está tudo certo. E eu queria já com esse clima, assim, de paz, mandar um beijo para o meu pai, que está visitando pai. Um beijo para você. Um beijo para o Aguinaldo Timóteo também, que está dodózinho, que está se recuperando. E um beijo para a Ana Balvestre, que foi aniversário dela. Já dei todos os beijos, pronto. E olha, apesar do apelo sexual em suas letras e danças também, o funk terminou atraindo também artistas menins, gente. Aí, claro que vira aquela polêmica, porque criança é bem diferente, óbvio, né? Coloca aí. O que você apoiaria se seu filho cantasse uma música assim? E essa? Canções bastante ousadas estão na boca de cantores de 8, 9, 10 anos de idade. O funk proibidão chegou para as crianças e tem provocado acaloradas discussões. De um lado, há quem defenda a liberdade desses meninos e meninas. Afinal, a possível maldade das letras está em quem ouve. Do lado oposto, há quem diga que esse tipo de música e dança sexualiza precocemente as crianças. O caso mais polêmico, que envolve funk e o universo infantil, diz respeito à MC Melody. A cantora, de 12 anos, iniciou a carreira aos 8, incentivada pelo pai MC Belinho. Em 2015, o Ministério Público de São Paulo constatou forte conteúdo erótico e de apelo sexual em relação ao trabalho da menina. O Instagram chegou a retirar o perfil de MC Melody por conta das fotos publicadas. Ela tinha 3 milhões e meio de seguidores. O youtuber Felipe Neto criticou e baniu Melody de seu canal. Jesus, parem de botar decote na Melody. Esse é o último vídeo que eu vou falar isso. Enquanto vocês continuarem explorando o lado sexy da Melody, eu não vou mais trazer para o canal. E ainda ofereceu tratamento psicológico para a garota. Chega. A partir de agora, não entra mais aqui se tiver roupa provocante. Hoje, aos 12 anos, ela está de volta às redes sociais mais comportada. Realmente, a criançada curte o funk, mas também é o que a gente estava falando. Eu acho que tudo tem limite, né? Quer dizer, aí depende dos pais e realmente tem que ter um limite, porque a criança de 8, 9, 10 anos também não precisa se sexualizar tanto. Eles amam o ritmo. E aí, como é que faz? Tem que ter um funk para a criança. Sim, eu conheço a família da Melody. Desde pequenininha, eu conheço a Melody. E a mulher do... a mãe dela, a mulher do Belinho, ela era dançarina. E o Belinho também era MC. Acho que continuou ainda. E ela cresceu no meio do funk. E aí, ela seguiu essa meta. Só que ela estava indo para um lado, mais ou menos. Aí, viram que ela era uma criança, que não pode, que tem que ir devagar. Que não tem nem maldade, não sabe o que está fazendo, mas... Não tem maldade, mas vai indo, vai indo. E aí, hoje em dia, ela está sendo bem produzida. Foi total para o funk e pop. Adoro as músicas dela. Aquela novinha ainda, por exemplo, ela tem. Maravilhosa. Muito linda, Belinda. Ela tem 12. 12 anos. Então, assim, eu acho que tem funk em tomar criança, né? Tem funk que as letras são bem mais leves. Tem isso também. Mais tranquila, né? Sim, tem. Tem vários funks mais light, assim, que pode entrar dentro de uma casa de família. E isso é interessante. Realmente, eu acredito que criança muito pequena não é interessante ficar ouvindo letras para adulto, né? Ô, Jaqueline, você também... Ela falou que os seus são bem mais produzidos. Você faz umas coisas que as crianças podem ouvir também? É. A minha primeira música, ela veio mais no sentido pop, né? Que o pessoal faz. Veio com uma pegada que todo mundo pode dançar. A coleografia não é muito ousada. Tanto é que a roupa que eu tô no clipe é bem tranquila. Só que eu acho, assim, eu respeito todo mundo. A criançada gosta de você? Gosta. Eu tenho um público teen muito forte. Tanto é que eu sou bem, assim, sou bem, assim, faladeira. E às vezes eu tenho que me conter. Minha mãe manda. Jaqueline, já falei pra você não falar palavrão. Eu falei bem assim, mãe, eu já acordei com a macaca. Ela manda. Aí eu falo bem assim. Porque a criançada gosta. Quando eu falo palavrão, eu não tava dando palavrão pra mim pra não falar palavrão. Deixa eu ver o seu clipe. O clipe é bonito mesmo. Mas agora o meu próximo clipe já vai vindo uma pegada. É bem produzido, bonito. É. Eu, na verdade, o que o pessoal falou muito do meu clipe foi de eu imitar as dragway, né? Que eu sempre... Meu irmão é gay, meus melhores amigos são gays. Então, assim, eu quis fazer vários personagens. Coloquei várias amigas minhas. Eu tô usando lace preta, eu uso também uma rosa. Então, assim, foi o que eu queria. Agora eu vou lançar um que é bem mal. Vai vindo uma pegada mais sexo. Você que bolou. É. Na verdade, eu demorei muito pra lançar o meu primeiro trabalho. Falei pra ela no camarim. Eu tive problema porque não foi nem de assinar papel nem nada. Eu acho que, assim, a gente tem que ser esperta. A gente tem que acordar. Hoje em dia você não pode pelar a cabeça de qualquer um. Ah, eu fiz isso porque fulano me mandou. Então, tipo assim, não julgando, claro. Mas, só que, assim, igual você falou, eu vim do interior. Só que na minha cidade eram as pessoas que julgavam. Eu não. Eu não ligava. Porque eu sempre tive corpo. Desde nova. Tipo, eu nunca tinha nem moça ainda e sempre tive corpo. Então, isso sempre veio de mim. E as mulheres, o pessoal sempre falava. Ai, ela tem muito corpo. Podia ser qualquer roupa. Já marcava por eu ter o corpão. Então, assim, eu nunca liguei pra crítica. Eu fui mãe muito nova. Minha filha tem seis anos. Nossa, você tem uma filha de seis anos? É, eu tenho uma filha de seis anos. Então, tipo assim, a mim... Você deixa sua filha ouvir funk? Ah, a Bela, ela não ouve funk proibidão porque lá em casa a gente não escuta, né? Ela é uma criança. Ela ama a Melody, é muito fã da Melody. Mas, assim, eu evito muita coisa. Até porque eu fui muito julgada. Muito julgada. Até mesmo no Big Brother. Porque eu usava muito biquíni. O pessoal, acho que queria eu de burca, né? Porque riu, 40 graus, como que não ia usar biquíni, né? Aí o pessoal falava muito. Ah, e até mandava pra minha família. Olha, a sua filha tá lá de biquíni. Ela só usa biquíni. Aí, quando eu saí, a minha mãe ficou muito chateada com algumas críticas. Até me chamou atenção, tal, pra evitar. Aí eu falei bem assim. Olha, mãe, eu vou falar uma coisa pra você. Quando alguém vem falar de mim, fala bem assim. Minha filha tá linda, maravilhosa, ela tá feliz. Ela já fala assim. Mas, ela é mãe. Toda mãe se preocupa. A gente vai falar que a menina tá de biquíni, qual o problema? É, mas assim, é porque eu vou ser bem... Lá vem. Eu vou me achar um pouco. Mas o meu corpo era o mais bonito do Big Brother, da minha edição. Adorei. Então, eu tenho que me cuidar mesmo. Então, o que é bonito, eu tenho que falar. Então, assim, às vezes o pessoal mostrava muito o meu corpo, né? E aí, algumas mulheres ficavam criticando, como eu vim do interior, aí ficavam mandando minha mãe. Minha mãe falava isso. Só que, quando eu saí, ela se preocupou muito com a minha imagem. Só que eu sempre falei pra ela, mãe, eu não ligo pra crítica. Porque as pessoas sempre vão falar. Igual eu falei no começo. Sempre vão achar um defeito. Sempre vai falar. Cariana, você também concorda? Você foi muito julgado ou não? Você nem começou. Você começou meio que... E eu também comecei com funk regatom, né? Foi um funk bem levinho. Agora eu vou vir com 150, porque eu vi que ainda não tem espaço funk regatom no Brasil. Vou vir com 150. E você perguntando de criança. Criança não gosta muito disso, não. Criança gosta do batidão mesmo. Mas eu acho importante os pais ficarem em cima, porque não pode trabalhar com erotização de criança, né? Eu vi vídeo dessa MC Melody, que ela fazendo show, virando a bunda pra homens. Então, assim, a criança não sabe se defender. Nem sabe o que é, né? É muito complicado, né? Os pais têm que tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo. É, mas agora parece que tomaram um rumo certo com ela. Depois a justiça ficar em cima, depois de famosos ficarem ali em cima, né? É, mas aí tomou rumo. Graças a Deus, né? É importante. Uma coisa que eu tenho que falar da Melody é que, olha, ela vai ser uma das maiores cantoras do Brasil. Essa menina... Eu também acho. Ela é bonita. Ela é muito talentosa também. Ela é muito talentosa. Uma graça. Você conversa com ela, você fala bem assim, cara, essa menina não tem 12 anos. Ela é muito fofa. Ela é muito desenvolvida. Ela é inteligente demais. Eu me sinto bem confortável em ver ela. Ela é muito inteligente. Ela é muito inteligente com uma roupa mais adequada para a idade. Isso é bom, né? Ainda bem. Né? Quando a gente vê ela um pouco pelada, dava um certo desconforto, né? Ela é criança, né? É criança, gente. É uma criancinha. Mas agora tá ótima. Tá assim, tá bom. Continue assim. Continue assim. Olha, o Bonde das Maravilhas reuniu um elenco de garotas de um dia para o outro. Passou a ganhar 19 mil reais por fim de semana. Tô falando. Era a época do quadradinho de oito. Olha isso, gente. Coloca aí. O Bonde das Maravilhas fez sucesso com a coreografia Quadradinho de Oito. Luciana, mas o grupo também ganhou espaço na mídia depois que três integrantes engravidaram. Uma delas, na época menor de idade, foi o caso da Renata. Renata, conta pra gente como é que foi essa fase. Foi complicado, mas foi bom porque minha família apoiou. Foi complicado por causa das redes sociais, da mídia e tudo mais, mas foi bom. Você recebeu muitas críticas? Muitas. O que as pessoas diziam? Ficaram falando que eu sou de menor, engravidei cedo demais, vou perder minha juventude. Ficaram falando várias coisas. Entendi. Todas são mães. A Rafaela é mãe, a Tami é mãe, a Carol também. Por que vocês... Claro que vocês lidam com a sensualidade, tem o quadradinho de outro. Você acha que as pessoas atrelaram a isso? Ai, cantam sensualidade. Teve críticas nesse sentido? Sim, queriam dizer que a gente fazia programa. E essa questão de lidar com a sensualidade, né? Porque a gente fala, ai, o funk acaba explorando a mulher, é mulher objeto. O que vocês pensam a respeito disso? Fala, Tami. Mulher objeto, eu falo muito, né? Eles falam muita coisa, eles inventam várias coisas, principalmente as pessoas que não vivem no mundo funk. Quem tá de fora, imagina, já tá rebolando a banda, quem não sei o quê. Ai, quando vai numa festinha, assim, de família... Já rebola. Ai, tem sempre aquela jovenzinha que toca o funk, e aí tá lá com a bundinha. Mas na internet tá lá, criticando a Bessa. Entendi. Entendi. E vocês acabam lidando bem com isso. Entendi. A gente vê... É abstrair e fingir demência. Vamos falar agora do funk proibidão, que vocês, quando vão cantar na comunidade, cantam proibidão. As letras não são muito pesadas, hein, Rafaela? São, sim. A gente canta quando um MC estoura, assim, uma música proibidão, né? Tá todo mundo cantando. A gente canta também. Não que a música é nossa, a gente não tem música proibidão, a gente não canta. A gente canta a música dos outros meios. Encostar, 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 encostar na menina que tá dançando de cunha. Encostar, encostar. Os filhos, as crianças, vocês deixariam ouvir o funk proibidão? Minha filha, não. Não? Não. Só tem dois aninhos. Sim, mas quando ficar maiorzinha. Pode ouvir ou não? Pode. Pode? Pode. Eu acho que teve um momento antes e depois do quadradinho de oito. Vocês não acham que o quadradinho de oito meio que mexeu, fez assim um certo, uma divisão? Foi um momento. Sim, foi muito bom. Mas elas fizeram muito sucesso, elas eram menores de idade. Sim. E eu acho que aquilo ali, mas causou. Causou pra elas, assim. Não sei financeiramente se foi tudo honesto, se elas receberam direitinho. Mas com certeza elas viajaram muito, fez muito show, foi um sucesso nacional que conquistou todo mundo. Todo mundo tentava fazer o quadradinho, todo mundo ficava tentando imitar. Todo mundo. Eu que tentei muito, me jogava no chão, tentava fazer. E isso realmente foi um sucesso. Isso, infelizmente, acabou o grupo. Infelizmente, elas eram menores de idade. Isso também eu acho que conta muito. É, não pode. Menores de idade não pode fazer isso. Sim, eu também não sou a favor. Mas realmente foi muito sucesso nessa época. Elas eram jovens, tinha de 14 a 20 anos, as meninas eram novinhas mesmo. É, o quadradinho, quem sabe fazer. Não tem coluna, eu falo. Porque mexe tudo. Nossa, é muito perfeito você saber dançar. Fazer a coreografia, sabe? Eu acho maneiro. E foi bem diferente que elas inventaram algo muito diferente. Porque tem a parte que elas fazem, né? E tem a parte que elas viram de cabeça pra baixo. É, aí tem que ser jovem mesmo. Porque esse negócio tá fácil. Tipo, ficou como um desafio, sabe? Eu sei fazer, amiga. Você sabe fazer. Vamos fazer de ponta cabeça. Você sabe algo bem legal também pra espalhar a dança, né? Eu acho que assim, eu acho que viralizou muito esse negócio de você sabe fazer, o outro sabe fazer. Vamos fazer. Porque elas estavam ganhando muito dinheiro. Espero que elas tenham conseguido guardar, né? É isso que eu penso, que é o principal, né? Aqui todo mundo tem empresário, é isso? Eu não. Eu ainda não. Eu não. Sou dona de mim, graças a Deus. Eu tenho... Então, vocês são as próprias empresárias. Não, na verdade, são pessoas... A única que tem é que eu sou. É? Então, foi bom que elas não têm. Não, a Jaqueline comentou que ela teve problema quando eu tive empresário, né? É, porque enrola muito. Tipo, ai, e eu ainda não tinha fechado. Eu só era uma proposta. Bom que você não assinou nada, porque é complicado. É isso que eu te perguntei, se você tinha apoio da família, essas coisas, porque demorou muito. Aí, minha mãe chegou um dia, minha mãe tem uma condição financeira boa, e ela falou bem assim, ó, quanto que vai ficar o seu clipe? Grava logo esse trem. Isso daí é mixaria, vai ficar aí, dependendo dos outros casos de 10, 20 mil. Aí, eu peguei e falei bem assim, ah, quer saber? Não deu certo. Você investiu. Não deu? Eu falei bem assim, voz eu tenho. Se não lançar a primeira música não der certo, vamos para a terceira, para a quarta, uma hora vai vir. Então, você investiu em você. Eu mesma? Você investiu. Aí, eu demorei um pouquinho, porque você quer juntar dinheiro para não faltar, tudo isso. Claro, tem que ser certinho. Eu lancei o meu sábado agora, e já estou com três músicas só para produzir clipe e já lançar tudo em sequência, uma por mês, a partir de agora. Eu, graças a Deus, para contratar o show, tenho contato da pessoa responsável no meu Instagram, e eu faço bastante show, graças a Deus, até hoje no Brasil todo. Então, eu tenho... Você que faz a organização da sua vida. Então, na verdade, hoje em dia, eu tenho pessoas que trabalham comigo, uma equipe, mas tudo passa por mim, e eu acho que isso que é o importante, a gente ter heads na nossa vida. Você tem cara de ser bem esperta. Tem que ser, não adianta. Tem cara. Sabe o que eu acho também? Igual ela falou, as pessoas exploram muito o trabalho mesmo. Exploram. Tem que tomar cuidado, né? Se eu já ouvi falar muito mesmo. Tem gente malvada em todos os setores. É, a pessoa brota na sua mente, tipo, ó, isso vai dar dinheiro, é tanto. Aí você fica, meu Deus, ai, portanto, vou, vou. Sim, você tem aquele sonho de ser famosa, conhecida, você acaba caindo. É, tipo, a pessoa brota na sua mente, sabe? Fala, ó, você tem que fazer isso, se você fizer isso, você vai ganhar mais. O público vai vir, o dinheiro vai vir. Aí você fica naquela, acaba indo. E agora a gente vai conhecer histórias cheias de reviravoltas no mundo do funk. Duas cantoras que sofreram os altos e baixos da carreira. Coloca aí. Quem não se lembra desse refrão? Dança da Motinha, dança da Motinha, dança da Motinha. Minhas popozudas perdem a linha. No auge dos anos 2000, MC Bete colocou todo mundo pra dançar. As pessoas acham que o sucesso, ele vem da noite pro dia. Nenhum sucesso vem da noite pro dia. Ele vem de lutas. Dança da Motinha, ela é uma história. Primeira vez que tocou a música, ela já fez sucesso. Então, já esperava por aquele sucesso. Mas a caminhada dentro do funk não foi fácil. Hoje eu posso dizer que o funk pra mim, ele trouxe amadurecimento. Eu tenho muito pra agradecer pelas oportunidades que eu tive na época. Que só querendo ou não, são portas abertas. Foi muito não até eu chegar ao sim. E um dia eu tive um sim. E esse sim foi o que me abriu muitas portas e que me levou ao sucesso. Outra cantora fez história. Quando eu trabalhava de empregada doméstica, eu já fazia meus versos e falava pros porteiros que iam lançar um CD, que iam gravar um CD. E eles falavam que era muito caro. Mesmo sabendo de todas as dificuldades da carreira artística, ela não desistiu. A funkeira levou a música para fora do Brasil. Mas uma grave depressão fez essa história mudar de rumo. Olha, sei lá, tanta gente fica perguntando, né? Por que você tá trabalhando? Por que você tá aqui? Você é Deise Tigrona, sabe? Me sinto uma pessoa normal, né? Tão natural você pegar uma vassoura. Mesmo com o tamanho de experiência, o recomeço faz parte da vida das cantoras. Fiquei um tempo longe do palco, um tempo longe de quase tudo, menos da minha família. Trabalhei como gari e hoje tô de volta aos palcos. Não tenho vergonha, não. Se eu tiver que voltar de novo, eu volto. Não tem essa. Eu acho que o rodo da vassoura é o dia a dia de todo mundo. Na época que eu tive meus filhos, eu tive que me anular pra dar vida pra eles. Isso faz parte da mãe, isso faz parte da mulher. Eu não desisti, eu continuo tendo a minha caminhada dentro do funk. O funk não para, a minha história não para, ela continua. Mas eu já dei minhas pausas, mas desistir, a gente não desiste do que é nosso. Bom, eu queria saber, a gente viu ali, são várias carreiras, a gente sabe que você tem altos e baixos. Assim, eu queria te perguntar se você fez um plano e o que você acha do funk? Como é que você acha que o funk vai ser no futuro? Se vai continuar a mesma coisa, se o negócio vai aumentar, segura. Eu vou fazer uma maldade, rapidinho. Quer responder agora, esses comerciais? Então, responde. Então, eu acredito que o funk, eu estou há 11 anos no funk, e ele, graças a Deus, só vem crescendo. Está num patamar maravilhoso. Hoje em dia, a gente com certeza tem um dos ritmos mais ouvidos do mundo. Hoje em dia, a Madonna também fez parceria com o funk, Snoop Dogg. Então, vários artistas internacionais estão olhando para o ritmo da gente, né? E é um ritmo que veio de dentro da favela, e hoje em dia está conquistando o mundo. Então, por isso que eu amo ser funk, eu queria ter o maior orgulho por isso. Falou bonito. Também gera muitos empregos, oportunidades, né? Muitos empregos, muita gente ali, ó. Muita gente saiu ali, né? Sim, muita gente que nasceu na favela, não foi para o crime por causa do funk. É isso aí, eu acho que a música protege mesmo. É isso aí, estamos de volta ao nosso Super Pop, agradecendo a audiência, muito obrigada. Então, eu queria aproveitar e agradecer a Suelen. Suelen, parabéns, volte sempre. Obrigada a eu. Obrigada pela presença. Muito obrigada, Clariane, volte sempre. Obrigada, eu que agradeço. Você vai cantar para a gente, né? Claro. Jaqueline, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Tá linda. Renata Frisson, Mulher Melão, linda com você. Muito obrigada. Geral segue lá, arroba Mulher Melão. E agora vamos cantar, Clariane Cachico? Vamos embora. Bora. Bora lá. Obrigada, gente. Vamos lá. É com você que eu estou falando. Começa logo me beijando. Me pega, me joga na cama. Faz tudo de bom, 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 bom. Não sei de ser inocente, quero amor caliente. Abuso da minha vontade de te querer. Sei caliente, mira, mira. Sei caliente, vai lá. Tô, estou louca pra beijar. Tô louca pra te dar uma canseira. Tô, estou louca pra beijar. Tô, estou louca pra te amar a noite inteira. Tô, estou louca pra beijar. Tô, estou louca pra te dar uma canseira. Tô, estou louca pra beijar. Tô, estou louca pra te amar a noite inteira. Obrigada, boa noite. Tô, estou louca pra beijar. Tô, estou louca pra beijar. Ano.